Esse homem, ele foi ao banco e desapareceu, sumiu de forma misteriosa. Mostra ele e a esposa. Esse é João Cláudio. Essa aí é a esposa dele. Os dois se uniram, pegaram as economias, o dinheiro, toda essa história, compraram terreno. Juntos, juntos. Pensa num casal feliz. Estavam prestes a realizar o sonho da casa própria. Terreno era pra isso. Comprar terreno, a gente vai construir conforme a gente pode. E aí a gente se muda, sai do aluguel. Todo aquele casco é o sonho do brasileiro. Há pouco mais de um mês, ele saiu de casa para depositar a última parcela deste terreno e desde então não foi mais visto. Vai vendo a história. No mesmo dia, Marli ainda conseguiu ligar para o telefone do marido. E ele não falou com ela. E parecia estar em um lugar discutindo com uma pessoa. Discutou uma discussão, sabe? Discussão e toda aquela história. A Marli, que é a esposa, está desesperada. Não sabe mais onde procurar o marido. O que aconteceu no caminho da casa ao banco? Ele foi abordado depois que saiu do banco? Ou ele foi abordado no caminho por alguma pessoa? Essa pessoa que ele discutia no telefone? A reportagem, será que tem mais alguém que sabe? Ou sabia que ele tinha esse dinheiro que ia depositar e ia pagar a última parcela? A reportagem te conta detalhes. Sentada na cama do casal, Marli só pensa em João Cláudio. E no sonho de ser feliz na casa própria, conquistada pouco tempo antes dele desaparecer. Sem o companheiro, o desejo de uma vida inteira hoje não tem nenhum valor. Há mais de um mês do sumiço do marido, Marli não sabe o que pensar. Naquele dia, ele saiu por volta de oito e meia, nove horas. Ele saiu com a mochila, ele saiu com a mochila e não falou para mim aonde que iria. Ele só falou para mim que já voltava e ele tinha que depositar o dinheiro do terreno. Eu segui ele e aí eu vi que saia na avenida, eu falei, amor, olha o banco aqui. Ele disse, não, vou depositar aqui não, mas eu vou depositar. E deu seguimento para o ponto de ônibus e eu desci e vim para cá. Melhor pensar que nada pior tem acontecido no caminho do técnico de eletrodomésticos. Sem qualquer motivo para deixar tudo para trás, João aparentemente não estava sofrendo ameaças. Ele é novo aqui no bairro, ele só vem dois meses comigo. E outra, quando eu fiz busca aqui também no bairro, eu fiz busca. Então teve pessoas que até se comoveu, até colocou ele no grupo para ver se ajudava a achar ele. Ninguém contou nenhuma outra história? Não, para mim não. Envolvimento talvez com outra pessoa, ou dívidas, empréstimos. Não, ele não é de tomar, fazer empréstimo com ninguém. A giota? Não, não, não. Ele não é. A única preocupação de João Cláudio, segundo a esposa, era pagar a última parcela do terreno que os dois compraram na Zona Leste de São Paulo. Cinco mil reais em uma entrada e mais cinco parcelas. O sumiço aconteceu justamente no dia do pagamento da última cobrança. Eu ainda falei para ele no outro dia, você vai depositar o mil ou os quinhentos? Ele me respondeu que eram os quinhentos. Aí foi aonde que eu já tinha dado minha palavra para a moça, que ia fazer o depósito de mil. E aí no fundo, no fundo, ele não fez o depósito e eu fiz, eu dei uns quatro dias para ver alguma coisa, né? Se é caindo na conta dela, né? Mas não caiu. Eu fui lá e fiz o depósito de mil para ela. Você conseguiu quitar então o terreno? Sim. Os chinelos do desaparecido continuam ao lado da cama. Também o quadro com a foto do casal. Marli e João Cláudio, que se relacionam há quatro anos. Aqui, esse espaço representa a união que, segundo Marli, ia muito bem. Muitos planos para o futuro e um sonho realizado. A casa própria. Paga com muito esforço e cuidada com muito carinho. Apesar de ser bastante humilde, a intenção do casal era permanecer aqui e melhorar toda essa situação. Os produtos para a obra já estavam sendo comprados com dinheiro do trabalho de João Cláudio e de Marli. João Cláudio, com certa? Geladeiras e eletrodomésticos. E ele estava fazendo esse tipo de serviço aqui na região para os vizinhos. A meta do casal era acabar de pagar o terreno. Cinco mil reais em algumas parcelas. E os dois já estavam na última parcela. Faltava apenas mil reais para concluir o pagamento e investir o resto na obra. Quando João Cláudio saiu aqui da casa, no dia do sumiço, ele pegou uma blusa, uma mochila, com alguns equipamentos do trabalho, calçou o tênis e pegou alguns documentos. Marli disse também que daqui ele pegou algumas notas em dinheiro, uma parte do pagamento da última parcela do terreno. Cerca de 500 reais. Quando João Cláudio saiu daqui, ele disse que passaria no caixa eletrônico para fazer esse depósito, mas não disse para onde iria depois disso. A mulher dele ficou muito assustada quando tentou ligar diversas vezes. E no início daquela noite, do sumiço, o celular acabou sendo atendido. E aparentemente, João Cláudio estava em uma situação de risco. Já faz mais de um mês sem nenhuma notícia. A mulher que está aqui sozinha anda desesperada, à procura do marido, sem saber para onde João Cláudio teria ido ao sair do terreno e por que ele desapareceu. Eu liguei para ele o dia inteiro. Não, o dia inteiro. Comecei a ligar à tarde. E ele não atendia. Quando foi por volta de oito e meia da noite, foi onde eu falei para você que o celular deslizou e o celular por ele mesmo atendeu. E naquele atender, eu escutei como se fosse um bar. Não estou afirmando, né? Mas tinha música, tinha voz de mulher, tinha voz de homem e ele estava com a voz alterada em cima da pessoa. Não sei se alguém falou algo para ele que ele não gostou. Tem que ser assim mesmo. Como eu te falo assim, tinha que ser assim mesmo, mas falou alto. Não sei com o que ele estava falando. Você não ouviu a voz do outro lado? Não, só dele. Só o barulho do ambiente. Só o barulho do ambiente e a voz dele. E aí, do nada, o celular desligou. João Cláudio estaria brigando com alguém. O barulho ao fundo e a preocupação com o marido não permitiram que Mali entendesse melhor a situação. O curioso é que o celular ficou ativo por mais três dias. Só depois, parou de funcionar. E aí, quando eu voltei a ligar de novo, já não atendeu mais. E isso foi na quarta. Na quinta, voltei a ligar o dia inteiro. Não atendeu, mas chamava. Na sexta também, liguei o dia inteiro. Chamava, mas também não atendeu. No sábado, eu liguei de novo até meio-dia. Chamava. À tarde, não chamam mais. Até hoje, não chama mais. Nunca mais. Nunca mais. Mali não sabe dizer se João Cláudio tinha algum serviço agendado para a vizinhança no dia do desaparecimento. Mas, pelo que a esposa viu, ele levou algumas ferramentas de trabalho. Carregava todos os equipamentos dele de trabalho. Que eu ainda cheguei a abrir a mochila. Eu vi uma camiseta de trabalho. Vi gás, né? Fala gás de geladeira. E vi coisinha de ferramenta, de trabalho mesmo. O dinheiro no bolso teria sido a motivação para o sumiço? Ninguém sabe dizer se houve assalto ou confusão pela região. Então, aqui, na parte de fora do terreno, tem até as vizinhas e também a Ana, que foi quem vendeu para o casal aqui o espaço. Antes, ela morava com a família, agora ela está morando com a mãe dela. Então, são essas pessoas que estão ajudando o Mali a procurar por João Cláudio e ter alguma pista dele aqui no bairro, o que está muito difícil. Ninguém teve contato com ele, ninguém teve contato com ele, ninguém teve nenhuma informação, não o viu em nenhuma região, nenhum bar, em nenhum comércio. É muito estranho. Para onde que ele teria ido, como ele teria desaparecido. Uma coisa que a Ana ajudou a Mali a entender é se João Cláudio teria mesmo passado no caixa eletrônico, como ele disse, para fazer aquele depósito. Ana, logo no dia seguinte, a Mali, preocupada com o João Cláudio, para saber o que tinha acontecido, ela te comunicou do sumiço e você checou a tua conta. Ele fez aquele pagamento? Foi, ela ligou lá para casa, né, para minha mãe, que ela tem o número dela, daí ela perguntou se o Cláudio tinha feito o depósito, né, porque ele ficou de sair para fazer o depósito na minha conta. Aí, como eu tenho o aplicativo no celular, eu olhei mesmo na hora e já dei a resposta para ela, que não tinha depositado. Não depositou? Não. Ela que fez posteriormente o depósito para mim. Aí ela conseguiu juntar o dinheiro, o resto do dinheiro que faltava também, né, Ana? E ela terminou de me pagar, tudo certinho. Pensando na repercussão sobre o desaparecimento de João Cláudio no bairro, algumas cobranças dos vizinhos por serviços já pagos chamaram a atenção. A gente ficou sabendo do desaparecimento dele, né, a gente começa a coisitar as hipóteses, né, pensar o que teria acontecido. Daí a gente ficou sabendo também por um vizinho daqui de perto, aquilo que ela já tinha comentado, né, de ele ter pego um trabalho para fazer e acho que não fez. Não sei muito bem porque eu não tinha muita intimidade. Eu sei que as pessoas estavam cobrando aí o serviço dele, né. Mas você tem ideia de quantos clientes estavam atrás dele, cobrando qual quantia em dinheiro? Não, ideia de quantos, de quantia em dinheiro eu não tenho, porque a gente já ficou sabendo de boca de outras pessoas. Mali já havia conversado com o marido sobre um serviço pendente para uma moradora do loteamento. Algo em torno de 60 reais já pagos, pelo trabalho que ainda seria feito. Quando ele desapareceu, chegou umas três pessoas mais ou menos para falar para mim, cadê o seu esposo? Eu disse assim, olha, o meu esposo saiu, não voltou até agora, eu estou desesperada. Aí eu falei, por qual motivo? Não, porque ele ficou de comprar um, sei o que, meu, pegou acho que 60 reais, ficou de comprar uma peça e não trouxe, né. Eu falei assim, então, eu não sei de que se trata. Eu, quando eu achar ele, eu vou procurar saber por qual motivo que ele fez isso, porque até então, lá no centro, ele nunca fez isso. Ele nunca teve que correr ou dormir fora de casa por causa de serviço de alguém que foi lá cobrar ele, ele nunca fez isso. Mas, difícil acreditar que tal cobrança seria um motivo do sumiço. Se João Cláudio guardava algum segredo, Marli não desconfiava. Onde que ele está? Por que ele abandonou tudo? Porque aqui está a vida dele. Você está entendendo? Ou se ele foi vítima de algo, alguém. Eu nem sei, viu? Não sei nem te explicar. Eu não vejo essa parte, né, mas você sabe como de tudo acontece, né? Então, a gente tem... Eu só quero pensar o bem. Com o trabalho de diarista, Marli conseguiu quitar a compra do terreno. Mas, não vê nenhum sentido em continuar no bairro, ainda desconhecido e distante do serviço dela, se não for com o marido. Estou em pânico. Eu já estou indo até procurar o psiquiatra, porque eu já não estou dormindo, entendeu? Então, eu me pergunto, assim, poxa, como é que você deixa a sua vida? Pergunta. Então, são coisas que a gente se pergunta. Eu me pergunto. Percival de Souza. Olha, tudo indica, você vê que parece até claro que ele sai de casa para realizar o grande sonho. Quem não quer comprar o terreno e construir sua casa? Então, não havia motivo realmente para deixar tudo para trás. Agora, o fato de ele estar com o dinheiro, ir ao banco para fazer o depósito, e esse depósito não ter sido efetuado, peruca, é bastante significativo. Alguém sabia que ele estava de posse de dinheiro e iria fazer esse depósito. Tudo indica que ele foi atacado nesse trajeto. O fato é indiscutível. Primeiro, ele estava com o dinheiro. Segundo, saiu para fazer o depósito. Terceiro, não fez o depósito. Alguma coisa aconteceu justamente nesse trajeto, peruca.